Música Muito bom dia, 11 horas 45 minutos, Jornal da Câmara desta quarta-feira começando E hoje, último dia das entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade O Jornal da Câmara, eleições 2012, está no ar Música Muito bem, começando o Jornal da Câmara sem a entrevistada de hoje Vocês estão vendo aqui, né? Ou melhor, não estão vendo ela aqui A candidata Sheila Cristina Inácio, do PMN Mas, conforme outro candidato que também não deu as caras A gente, eu vou ler pra vocês a base de perguntas feitas pela produção da TV Que seriam feitas à candidata A diga-se de passagem, perguntas muito bem elaboradas Por competentes profissionais, formados, jornalistas por formação Com caráter, credibilidade e honestidade Aliás, eu vou agradecer vocês de casa, depois, no final da edição Pela confiança que vocês têm tido aqui com a gente E, através da direção da TV, da presidência da Câmara, da direção da Câmara A gente estar podendo fazer, até o presente momento Questionamentos sérios e imparciais, certo? Vamos lá às perguntas que seriam feitas à candidata do PMN A Sheila, que é jaoense, 32 anos, solteira Tem ensino médio completo, vamos aqui, Diego E dona de casa O limite de gastos da campanha seria de até 100 mil reais Ela é do PMN, o Partido da Mobilização Nacional Primeira pergunta Sheila, até onde se sabe, você nunca se candidatou a qualquer cargo eletivo em Jaú E também não tinha qualquer envolvimento com a política jaoense O que fez você mudar de ideia nessas eleições? Quem é Sheila Cristina Inácio? Você se filiou, você quando eu disser você aqui é me referindo a candidata Se filiou ao PMN em abril de 2004 Já o seu vice, o Márcio Fusinelli, que é presidente do partido Não se filiou em tempo hábil a nenhum partido O PMN, no entanto, colocou como candidato a vice Vai existir a troca? Partidos pequenos têm sido usados ao longo dos tempos Para atacar adversários a mando de outros partidos maiores Qual a garantia de que isso não acontece com o PMN de Jaú? A senhora é contra ou a favor da emancipação do distrito de Potunduva? No plano de governo apresentado pelo PMN de Jaú ao TSE Você fala em eliminar 50% dos cargos e confiança do Poder Executivo Municipal De que forma? Se outros prometeram e não cumpriram No seu plano de governo, você também promete reestruturar a máquina pública De forma a reorganizar o organograma administrativo E realizar o plano de cargos e salários dos servidores municipais De que forma fará isso? Para a educação, a senhora fala em valorização de todos os profissionais da área da educação Como pretende fazer isso? No plano de governo do PMN, a senhora também fala em investimentos em material de qualidade pedagógica E implementação na rede pública municipal Bem como a implantação de programas pedagógicos Através de estudos técnicos e profissionais qualificados A senhora é contra ou a favor do projeto pedagógico Lego Atualmente implantado em Jaú? Para a saúde, entre suas metas De acordo com o plano de governo estão Reabertura do pronto-socorro municipal Contratação de mais profissionais da área médica Através de concurso público Para suprir as deficiências existentes E a implantação de um hospital municipal A senhora é contra o atual modelo da saúde pública de Jaú? A senhora fala em concurso público para preencher a área médica Mas atualmente os concursos feitos nesse sentido Têm pouca ou nenhuma adesão dos médicos Por conta dos salários Considerado baixos por eles Como resolver isso dentro de um orçamento apertado Como da Prefeitura de Jaú? Quando o assunto é desenvolvimento econômico Seu plano de governo propõe incentivo A vinda de novas indústrias para o município E a implantação de políticas públicas De forma a preservar a indústria calçadista local Evitando a falência do setor De que forma isso será possível no seu mandato? E mais uma pergunta aqui No seu governo Quais são as duas áreas que mais serão incentivos? Quais e por quê? Mudando aqui de câmera Tem pergunta É pergunta da internet? Isso aqui? Ah tá Não há ordem dos candidatos Tá certo Então a candidata não veio O espaço está aqui Vocês até perceberam que o jornal começou um pouquinho atrasado Teve a oportunidade Portanto a candidata do PMN O Partido da Mobilização Nacional Foi a segunda candidata que não compareceu Dos seis candidatos Quatro vieram Eu acho que já é positivo Para a democracia Lembrem-se de pensar sempre nisso Quem não vem dar uma entrevista para mim Perguntas tão bem formuladas Por mais que digam que não Bom, dando sequência às eleições Há cobertura da TV Câmara nas eleições A partir da próxima terça-feira O Jornal da Câmara recebe os candidatos a vice Os candidatos a vice-prefeito de Jaú Na segunda-feira vai ser a mesma ordem do sorteio para prefeito Na terça-feira, dia 24 A gente recebe o candidato da coligação do PSDB com o PPS O Jamil Buchala Na quarta-feira, dia 25 Antenor Zago, vice-candidato a vice pelo PPL No dia 26, o candidato do PSOL No dia 27, o Griso, do PT No dia 31, a Ana, que é candidato a vice pelo PV E no dia 1º de agosto A gente recebe o que até esse momento é o Márcio O candidato a vice pelo PMN Então a cobertura das eleições continua aqui Na TV Câmara, nas edições do Jornal da Câmara A gente encerra hoje essa primeira rodada de entrevista Com os candidatos a prefeito E a semana que vem a gente vai bater papo com os candidatos a vice Todo mundo teve a mesma oportunidade, o mesmo tempo Azar de quem não veio O Jornal da Câmara segue, a gente vai mostrar pra vocês Afinal de contas, acontece desde a segunda-feira Inscrição pras casas populares Renda de 0 a 3 salários mínimos Eu te vi lá ontem e a gente vê agora O Jornal da Câmara veio até o centro de convenções Sebastião Camargo Onde estão acontecendo o pré-cadastramento O pré-agendamento pras inscrições das casas populares Do programa Minha Casa Minha Vida A Alessandra está aqui aguardando a gente Ela é diretora da Secretaria da Habitação E vai explicar pra gente como é que está funcionando E o que é realmente isso, Alessandra Nós estamos iniciando nesta semana de 16 a 20 O agendamento, tá? As famílias interessadas que não têm a propriedade Ou nunca tiveram financiamento imobiliário E tem uma renda limitada De zero até R$ 1.600 Ela pode comparecer no centro de convenções Das 9 às 16 horas Nós não estamos interrompendo para o almoço Para retirar o agendamento O agendamento nós vamos Necessariamente nós precisamos de documentos pessoais Que é SIC-RG do titular Não precisa trazer da família toda Porque os técnicos vão esclarecer As demais documentações para efetivar o cadastro E no cadastro que inicia-se a semana subsequente Já vai começar as inscrições E entrega da senha para sorteio Então, para ficar claro, Alessandra, a pessoa Deixa eu até mostrar aqui para o Carlinho É assim, a pessoa vai vir aqui Apenas com o CPF-RG do chefe da família Isso, isso No caso, se eventualmente o marido não possa vir A esposa, a cônjuge pode vir Porque está sendo o documento original Tá certo Aí ela faz esse pré-cadastro Ela vai receber a data, o horário Que ela vai voltar com toda a documentação Que ela vai ser orientada a documentação toda aqui, né? Sim, além de ser orientada Neste cadastro, nessa ficha de pré-agendamento Já está determinado as regras do programa Que não é regra nossa, do município Se no governo federal, que é do Minha Casa Minha Vida E também a documentação necessária de todo o núcleo familiar Independente se a esposa trabalha ou não Precisa trazer os documentos Carteira profissional e os demais documentos Tá certo Então, tudo isso foi a forma que vocês encontraram Para ficar mais fácil e não corrido Para a população poder fazer tudo com tranquilidade Sim, porque se nós trabalhássemos ontem Direto a um cadastro efetivo Nós não teríamos tempo de atender De esclarecer Porque nós tivemos a procura de 2.632 famílias ontem Então, nós estamos agendando 900 por dia Para a gente conseguir fazer a triagem Verificar a documentação E ir para a digitação E pegar a senha para a sorteio Então, tá certo, Alessandra Então, lembrando você de casa Que tem interesse Renda de 0 a 1.600 reais Você deve vir O chefe da família, de preferência Vira até aqui A antiga Camargo Correia Com o CPF e RG Aqui vai receber todas as orientações Vai ser dado um dia Uma data e um horário Para você voltar aqui Com toda a documentação E aí sim, efetivar a sua inscrição Para essas casas do projeto Minha Casa Minha Vida Obrigado, viu Alessandra? Ah lá, eu lá e eu aqui Multiplicação dos bônus Bom, tá lá acontecendo no polo industrial Se um já é ruim, imagine dois As inscrições acontecendo lá no polo A pré-agendamento no polo industrial A partir da semana que vem O pessoal volta com a documentação Para conseguir o número do sorteio E o Júlio Cultural segue na cidade Põe aí para a gente, Diego Falar para vocês os eventos As atrações de hoje do Júlio Cultural Seis horas da tarde Tem mais samba Projeto Chico Buarque Conversa de Botequim No Jardim de Baixo E às oito horas da noite Mostra de cinema Documentários musicais É sobre a banda Locke No cinema municipal As atrações continuam Às oito e meia da noite Tem a Noite da Serestra No Teatro Municipal Essas as atrações Do Júlio Cultural Que segue até o dia Vinte e dois de julho Aqui na cidade Essa edição super curta Do Jornal da Câmara Vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar Amanhã onze e meia E tem reprise ainda De tudo isso aí Dessas Do que a gente mostrou Pra vocês hoje Às seis e meia da tarde A gente volta a se encontrar Amanhã onze e meia Uma ótima tarde pra você E a gente se vê amanhã Tchau pessoal Tchau 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 Tchau